Olá, meus amores, tudo bem com vocês? E aí, realizaram as atividades? Aproveitaram um tempinho aí para ir ao banheiro, tomar água, fazer um lanchinho? Espero que sim, porque nós iremos agora para mais uma aula. Nós teremos aula aí de matemática e ciência da natureza. Eu sou a professora Michi e nós continuaremos falando sobre micro-organismo. Vamos à aula? O uso de micro-organismos na produção de alimentos. Bom, na aula passada nós já falamos sobre alguns micro-organismos, que são as bactérias, os furos e o vírus, né? Nós já sabemos que os vírus não são considerados seres vírus, porque eles não apresentam células. Então, a maioria dos cientistas não consideram seres vírus, uma vez que a célula é a unidade básica da vida. Nós falamos também que esses micro-organismos, eles podem ser do bem ou do mal, né? Eles podem ser micro-organismos que trazem coisas positivas para a gente ou podem ser micro-organismos que são causadores de doenças, os chamados micro-organismos patogênicos, né? Uma vez que eles causam doenças e que são a minoria dos micro-organismos. E hoje nós iremos falar sobre o uso desses micro-organismos na produção de alimentos. Para começar, a Pró trouxe aqui para vocês um vídeo, micro-organismos e produção de alimentos. Vamos assistir? De onde vem a maciez do pão? Dos buracos do queijo suíço? O que torna o vinagre tão azedo? Esses alimentos podem ter sabores totalmente diferentes, mas todos esses fenômenos vêm de organismos minúsculos que devoram açúcar e arrotam alguns subprodutos culinários. Vamos começar pelo fermento. O fermento são fungos unicelulares usados na fabricação de pão, cerveja e vinho, entre outros produtos. O fermento quebra carboidratos, como o açúcar, para obter a energia e as moléculas de que precisam para funcionar. Eles fazem isso de duas formas, a forma dependente de oxigênio, aeróbica, e a forma independente de oxigênio, anaeróbica, também chamada de fermentação. O fermento pode utilizar ambas as formas, mas ele normalmente prefere começar com o processo anaeróbico de fermentação. Nesse processo é produzido álcool, além de gás carbônico. Não, o pão não é alcoólico. Pequenas quantidades secretadas de álcool evapora enquanto o pão assa. Na forma aeróbica, ou dependente de oxigênio, o fermento consome parte do açúcar e produz gás carbônico e água. Em ambos os processos, o gás carbônico se acumula e cria bolhas minúsculas. Essas bolhas ficam presas pelo glúten e criam uma estrutura em forma de esponja, que proporciona ao pão sua textura macia. O vinho também depende do fermento, mas uma vinícola mantém os níveis de oxigênio baixos para que o fermento consuma açúcar, utilizando a fermentação da forma anaeróbica. O processo geralmente começa com o fermento natural, já nas uvas. Porém, para resultados consistentes, a maioria dos fabricantes adiciona tipos de fermento cuidadosamente elaborados, capazes de tolerar altos níveis alcoólicos. O fermento consome o açúcar no suco de uva. E conforme o nível de açúcar diminui, o nível de álcool aumenta. Diferentes tipos de uvas começam com quantidades diferentes de açúcar e também pode-se adicionar açúcar. O que acontece com o gás carbônico? Ele é expelido através de um respirador. Em bebidas alcoólicas carbonatadas, como champanhe e cerveja, recipientes selados são usados na fermentação para manter o gás carbônico na garrafa. O vinho também nos traz o segundo tipo de micro-organismo produtor de alimentos. As bactérias. Um tipo especial de bactérias transforma um composto azedo do suco de uva em outros mais palatáveis, responsáveis por alguns dos aromas dos vinhos tintos e chardonais. Outro tipo de bactéria, chamada acetobactéria, não é tão desejado no vinho, mas também tem um papel. Se houver oxigênio no ambiente, essas bactérias convertem o etanol do vinho em ácido acético. Se deixarmos esse processo continuar, vamos acabar obtendo vinagre. As bactérias são fundamentais para o queijo também. Para fabricar queijo, o leite é inoculado com bactérias. Elas devoram a lactose, que é um tipo de açúcar, e produzem ácido lático, junto com muitas outras substâncias. Conforme o leite fica cada vez mais ácido, suas proteínas começam a se aglomerar e aqualhar. É por isso que o leite azedo fica grosso. Fabricantes de queijo normalmente adicionam uma enzina chamada renina, naturalmente encontrada dentro de vacas, cabras e alguns outros mamíferos, para ajudar no processo. Por fim, esses aglomerados se tornam maiores. E são pressionados para que a água seja expelida deles, criando um queijo firme. Diferentes tipos de bactérias fazem diferentes tipos de queijo. Por exemplo, uma espécie de bactéria que emite dióxido de carbono, é o que dá ao queijo suíço seus buracos característicos. Alguns queijos, briei e camembert, também usam outro tipo de micro-organismo. O mofo. Então, sua cozinha funciona meio que como um laboratório de biotecnologia. Manipulado por micro-organismos que cultivam os alimentos que você usa. Iogurte, molho de soja, creme de leite, chuprute, kefir, quince, kombucha, cheddar, xalapa, pão árabe e naã. Mas talvez não todos no mesmo jantar. Aí vocês puderam ver, né, alguns dos alimentos que estão produzidos à base de bactérias e também de fungos, né? Tal qual a fermentação do pão, o fermento também presente aí para a produção de bebidas. As bactérias presentes aí para a produção de queijos, como fungos também, né? Que a gente chama de mofo, né? Que é utilizado aí para a produção de queijo também. Imagine que delícia fazer um lanche agora. Um pão fresquinho com salame, yakult e de sobremesa um sorvete de iogurte. Tudo de bom, não é? Agora, não sei se você sabe que todas essas delícias existem por conta das bactérias. Vocês sabiam disso? Que esses produtos, esses alimentos, eles são produzidos tendo aí a presença de bactérias também? E no caso do yakult, né? Estamos ingerindo bactérias vivas. Mas não se assuste. Temos na nossa microbiota intestinal cerca de mil bactérias diferentes e essenciais para a manutenção da nossa saúde. Nós já estudamos sobre isso, né? As bactérias, elas também atuam aí, por exemplo, no nosso intestino para contribuir aí para o processo digestório. Que é o chamado de clora intestinal, né? O conjunto de bactérias. Então, essas bactérias, elas vivas, elas são utilizadas aí também para a produção do yakult, né? Há tanto que a gente fala sobre lactobacilo. E mais pra frente nós iremos estudar sobre os formatos das bactérias. Que esse tipo de bactéria utilizado no yakult tem um formato aí de bacilo. As bactérias, elas são classificadas de acordo com o seu formato. Mas voltando ao assunto, e não são apenas os pães, salames, yakult e iogurte, né? Iogurte, que são produzidos por bactérias. Todos os tipos de massas fermentadas, como pães, pizzas, panetones e entre outras aí, todos os tipos de queijos são produzidos pelas bactérias. Então, tanto as massas quanto os queijos têm aí a participação de bactérias em sua produção. Vamos ver como é que isso acontece? Podemos citar, por exemplo, o leite que fermentou e acabou gerando uma coalhada ou queijo. O suco de maçã que fermentou e se transformou em uma bebida alcoólica. A uva que se transformou em vinho. Todos esses processos aí acontecem a partir da presença aí dos micro-organismos. Mas o que é fermentação? A gente sabe que é a fermentação da bebida, a fermentação do pão. Mas o que é fermentação? A fermentação é um processo de transformação de uma substância em outra pela ação de bactérias e fungos, denominados fermentos, que ocorrem na ausência do oxigênio. Por isso que a gente fala que é um processo anaeróbico. Anaeróbico é sem a presença do oxigênio. Quando ocorre uma fermentação com presença do oxigênio, aí a gente vai chamar de fermentação aeróbica, seria o caso, né? Mas nesse caso aí, essas transformações, elas aconteceram a partir da ausência do oxigênio, né? Transformando uma substância em outra substância através aí da ação de bactérias e fungos, como aconteceu com a transformação, no caso, para a produção do pão e da bebida. De forma geral, na fermentação aparece em bolhas devido à produção do dióxido de carbono que é representado pelo CO2, né? O gás carbônico. E é isso que faz com que essa massa, ela cresça enquanto descansa. Na culinária se para muito em deixar a massa do pão ou da pizza, né? Na verdade, é apenas o tempo necessário para que ocorra a fermentação, que faz com que a massa cresça e fique mais leve ao paladar, para não ficar aquela massa grossa, pesada. Então, geralmente, se prepara a massa e deixa ela ali tampadinha, né? Geralmente, com um pano ali por cima, a presença de água próxima, porque essa fermentação, ela ocorre próxima à umidade, né? E mais em um lugar mais abafado, igual dentro do forno, dentro do micro-ondas. E, com isso, deixando um certo tempo ali a massa descansando, ela vai inchando, ela vai crescendo. Justamente porque está acontecendo o processo de fermentação. Apesar de eu ter citado acima pão e pizza, a fermentação também é utilizada aí na produção de bebidas e outros alimentos. Por exemplo, de cerveja, vinhos, embutidos, né? Que é o caso de salame, copa, mortadela, dentre outros produtos. Presuntos, pique, sucrute, o shoyu, o vinagre. Esse processo de fermentação, ele também acontece nesses tipos de bebidas e alimentos. Você já deve ter ouvido falar dos fundos. Mas, será que você saberia reconhecê-los? Será que vocês realmente sabem reconhecer o que é fungo? A gente sabe que tem fungos que são, olha, comestíveis, como é o caso dos cogumelos. Nós temos outros fungos que eles são causadores de doenças. Nós temos fungos que eles participam aí na decomposição da matéria orgânica. E nós temos fungos aí que são utilizados na produção de medicamentos. A maioria das espécies vive no solo, nutrindo-se de cadáveres, de animais e plantas. Ou seja, a partir da decomposição da matéria orgânica. Outras espécies de fungos, nutrindo-se de matéria orgânica viva, causando doenças em animais e plantas. E o apodrecimento de frutas e verduras. Esses fungos, eles podem causar tanto doenças em plantas, como também em animais. Nós, seres humanos, também estamos sujeitos a pegar aí uma doença causada por esse micro-organismo patogênico, né? Que é o fungo. Por exemplo, a micose é um tipo de doença causada pelo fungo. Os fungos e as bactérias são os principais decompositores da natureza. E tem um importante papel na reciclagem dos nutrientes orgânicos fundamentais ao equilíbrio da natureza. Quem é que nunca viu bolô no pano? Vocês já viram bolô em pano, já? Aquele bolô ali nada mais é do que fungos. E ele serve também para ajudar na decomposição dessa matéria orgânica. E nós já estudamos isso quando a gente falou sobre a cadeia alimentar. Onde, ao final, ali na cadeia alimentar, nós tínhamos os decompositores. Que são os fungos e as bactérias que ajudam aí na decomposição da matéria orgânica. Fungos unicelulares, que são aqueles fungos que apresentam uma única célula, né? Ou seja, eles são microscópios, né? São vistos a partir do aparelho do microscópio. São conhecidos aí como leveduras. São utilizados para a fabricação de pães e bebidas alcoólicas. No processo, então, de fermentação. Alguns cogumelos, conhecidos como champignon, shiitake, são empregados na culinária e consumidos em diversos pratos. Como a gente tem aí alguns dos exemplos desses cogumelos. O mais famoso aí é o champignon, né? Os cogumelos comestíveis são nutritivos por serem ricos em vitaminas e sais minerais. Como é o caso do potássio, cálcio, fósforo e magnédio. São sais minerais que a gente necessita. Além de conterem considerável quantidade de proteína. Na fabricação de certos tipos de queijos, são empregados com os que eles dão um sabor bem característico. Além da parte visível, a parte física ser bem diferente, né? Queijos em que são utilizados os fungos. O cheiro, o sabor também tem uma pitada, assim, uma característica bem diferente do que de um queijo em que não há a presença desse fungo, né? Certos queijos, como o roqueforte, o camibé, o gorgonzola, são produzidos com o auxílio dos fungos, que dão a eles um sabor e um aroma característico, que são esses queijos que estão logo aí abaixo. Aí, a gente vai falar sobre os fungos também, como uma importância médica, seria as doenças, né? Que ele causa. Mas os fungos também, eles podem ser utilizados. A gente, quando a gente fala que podem ser utilizados, não se limpe, não são todos. Tem fungos específicos que são causadores de doenças. Tem fungos específicos que são decompositores. Tem fungos específicos para a produção de alimentos. E tem uns fungos específicos que são utilizados aí para a fabricação de medicamentos, que é o caso do Penicillium, que foi lá em 1920, uma substância, né? Descoberta, né? No caso, o Penicillium, que foi utilizada para a produção de um medicamento, que é a penicilina. Ou seja, os fungos, eles começaram a ser empregados na produção de antibióticos e de outros medicamentos aí também. Bom, a nossa aula se encerra por aqui. Agora, vocês irão pegar o seu bloco de atividade. Aquele bloco de atividade que os pais pegaram lá na escola, certo? Vocês vão pegar essa atividade, ler direito em orientações dos aúdos do Márcio, que os professores deixaram disponíveis para vocês, e realizar essa atividade. Cuidem bem desse material, que ele deverá ser entregue nas escolas de vocês. Certo, gente? Beijinho no coração de cada um de vocês, e até amanhã. Tchau, tchau.